AXA! Contra Malfurion! Tenho que proteger a natureza. Que a caçada comece! 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 Meu amor! Tá feito! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?